Olá a vocês que acompanham o canal e que aprendem uma magia para fazer nojo, ranço, raiva e briga entre duas pessoas. Eu vou te ensinar essa magia agora. Vocês vão precisar de um ovo cru, um pedaço de fita, tá? Qualquer fita. Um papelzinho bem pequenininho, tá? Escrito o nome de uma pessoa de um lado do papel. Vira o papel, vai escrever o nome da outra pessoa do outro lado do papel. Aí você vai dobrar esse papel bem pequenininho, tá? Dobra ele bem pequenininho. Aqui, bem pequenininho. Aí você vai fazer um buraquinho aqui nesse ovo, vai enfiar esse papel lá dentro do ovo, tá? Vai vir com a fita, vai selar aqui esse buraquinho com o papel aqui dentro do ovo, o ovo cru. Aí você vai pegar esse ovo, vai colocar esse ovo para cozinhar em água. Vai colocar esse ovo para cozinhar, vai demorar mais ou menos 5, 6 minutos para demorar, demora para cozinhar um ovo, né? O tempo que você coloca aí na sua casa para cozinhar um ovo normal. Cozinhou o ovo, você vai retirar a casca do ovo, tá bom? Retira a casca. A casca você vai jogar no lixo. O papelzinho vai ficar aqui dentro do ovo cozido, tá? Vai entrar aqui dentro, vai ficar aqui dentro do ovo. Aí você vai pegar o ovo cozido, sem a casca. Vai até um formigueiro. Chegando lá, você vai colocar esse ovo cozido, sem a casca, no formigueiro. E vai oferecer esse ovo cozido a enxoformiga. Pedindo que ele corrigira e faça fulana de tal e fulana de tal criarem nojo um do outro, ranço um do outro, raiva um do outro. Que haja intriga entre eles, fofoca. Que eles briguem, que eles não possam se ver na frente, tá? Peça pra ele corrigir, aí trabalhar, fazer fulana e fulano brigarem, que eles não possam se ver na frente. Faça em uma sexta-feira. Procure o formigueiro, tá? Aí chega na sua casa, faz esse ovo, tira a cozinha, ele, tá? Coloca o nome cozinha, tira a casca. A casca joga no lixo, vai levar o ovo sem a casca. Chegando lá, coloca no formigueiro. Se você quiser colocar no formigueiro do cemitério, também pode, tá? Então, se você quiser ir até o cemitério, lá tem bastante formigueiro. Colocar no formigueiro do cemitério, você também pode, tá? Faça em uma sexta-feira. Então, espero que vocês gostaram dessa magia. Se inscreva no canal e deixe um like.